Eu sei que o meu é que eu gostei Que o meu amor foi mais conforto Que o meu é que eu entendi, fui fiel Eu sou eu, sou eu Eu acordei e me lembro que a saudade de você Saudade de você, saudade de você Eu sei que me acordava de manhã só pra me ver Bom dia, meu bebê, um dia, meu bebê Eu acordei e me lembro que a saudade de você Saudade de você, saudade de você Eu acordei e me acordava de manhã só pra me ver Bom dia, meu bebê, um dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Foi bonito, foi Foi, 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 foi verdadeiro Foi o mais sincero Foi o que fui capaz Fiz até demais Que eu gostei Eu te amei Eu te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia me apetece, um dia o meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia me apetece, um dia o meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Um dia me apetece, um dia o meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo